História de vida de Carlos Roberto. Em 5 de setembro de 1963, chegou à fazenda Boa Sorte do proprietário Francisco Laje, um menino chamado Carlos Roberto. Não teme como acreditar que esse fato não foi uma manifestação de Deus. E que manifestação que dura quase 49 anos. Os primeiros a serem contemplados foram Zacaria Nunes e Veral Díaz. Gonçalves que passaram para o outro lado do caminho. Mas com certeza estão vivendo no rio do criador. Nasceu um Carlos Roberto que ainda menino recebeu um apelido de Tomás. E quem o colocou foi o Sr. Laje. Pois era uma pedra preciosa e tinha um coração de ouro. Foi crescendo e começou a enfrentar as dificuldades. Descrevê-las? Impossível. Aos 25 anos de idade, casou-se com Sandra. Uma mulher forte, lutadora, amiga e companheira. E feliz, construíram uma família com quatro filhos maravilhosos. Senata, Roberto Sander, Giovanni Zacarias e Willi. As dificuldades são superadas pelo espírito de amor, de amizade e de cumplicidade. Carlos Roberto, um homem de caráter, de força, dotado de valores e consciente de forças e humildes em seu viver. Hoje, está sendo homenageado pelos seus amigos, pela grandeza humana, pelo equilíbrio, pela força, pela simplicidade e pelo amor. Por tudo isso, resta nos agradecer aos organizadores e a participação de todos vocês nesta primeira cavalgada da Sorte 2012. E pedimos ao Pai Celeste que derrame suas bênçãos sobre todos nós. Assim, podemos festejar juntos. Aplausos 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 Música Blá vida Glência Bênш E Bênç Aplausos Não, 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 não. Vamos dar continuidade agora.